Em Itapé-Curumirim, nesta pandemia, às vezes tem muita gente, às vezes tem pouca, mas sempre tem gente assim. Na porta dos bancos, esperando no sol quente, sem nenhum conforto ou sem nenhuma atenção, por parte principalmente das agências bancárias. Tudo isso é causado por conta do serviço prestado pelas agências. Assim as pessoas ficam, olha, esperando, meio do sol, aguardando, praticamente uma humilhação por parte das agências bancárias. Certo, que elas são obrigadas da porta do banco para dentro, mas se o tumulto, a fila é da porta para fora por conta do seu serviço prestado lá dentro, por que não elas mesmas não colocam tendas, cadeiras, o mínimo para os seus clientes esperarem aqui fora? Sim, na verdade o sol é quente e precisa disso mesmo. Realmente é uma fatalidade ficar no sol esperando a próxima vez. Hoje a fila está até pequena, mas diariamente, constantemente, isso aqui é maior, né? Sim, é verdade, é maior.